Como vai? Passando aqui rapidinho para falar do lançamento do livro impresso Harmonia e Improvisação 1 e 2. Eu já comercializava esses livros, mas agora eles foram registrados, devidamente registrados, eu estou muito feliz por isso, e essa é a edição 2018, a edição revisada. Eu tenho o livro número 2 também aqui, que é esse de capa vermelha, esse é o número 2. Mas ambos os livros vêm com os áudios, os exemplos que você vai encontrar no livro. Esse é um recurso que eu considero muito importante, porque estudar teoria, harmonia, de forma apenas teórica, não vai levar você para muito longe. Então você vai ter, no livro 1, são 41 áudios de exemplos das sequências harmônicas e do conteúdo do livro. Já no livro 2, são 39 áudios MP3 dos conteúdos do livro. Fora vários playbacks de estudo, de improvisação que você recebe, materiais bem interessantes. Você recebe também um material complementar de partituras, de artigos falando sobre improvisação. Você ganha acesso ao grupo fechado e restrito do Facebook Turma de Improvisação. Ali tem outros professores, tem músicos de todos os instrumentos. Todas as pessoas que adquiriram até hoje o livro Harmonia e Improvisação 1 e 2, estão ali, dentro deste grupo, no Facebook. Outro recurso do livro, na compra do livro físico, você vai ganhar também o arquivo digital, o livro em formato digital. Para que você possa usar um dos recursos, que é os links clicáveis para videoaulas no YouTube. Os videoaulas são abertos a qualquer pessoa. Se você entrar aqui nas minhas playlists, tem vários vídeos. Aliás, a playlist Harmonia e Improvisação é uma playlist de vídeos, que são apoio a esses livros Harmonia e Improvisação 1 e 2. Então, você tem, em cada conteúdo do livro 1, do livro 1 e 2, você vai ter links clicáveis, isso no arquivo digital, que vai ser mandado gratuitamente para você. Assim que você faz a compra lá na plataforma, você já vai direto, os livros são mandados pelo correio e o arquivo digital, imediatamente, você já recebe em casa, no seu e-mail. Então, é um material muito interessante, com um custo-benefício muito bom. O preço é muito baixo, eu fiz um combo de promoção dos dois livros, aproveite, que não vai durar muito tempo essa promoção. Então, aproveite, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a compra promocional dos dois livros juntos, mas também o link promocional dos livros individuais. Entrando neste link, você vai ter informações sobre o conteúdo, tem ali todo o sumário do livro 1 e do livro 2, e outras informações que você possa ter, outras dúvidas que você possa ter. Então, entra lá, dá uma espiada aí, você vai gostar muito, tenho certeza. É um livro feito para qualquer pessoa que tenha aí, pelo menos, dois anos o livro 1. Você tendo um ano e meio, dois anos de prática, uma boa prática em música, você já tem condições de acompanhar o conteúdo deste livro do início, certo? Vá na descrição, clica no link e dá uma espiada aí no conteúdo do livro.